Aos olhos dela, esse é o primeiro romance de Pedro Lucas Moro, que está aqui no jardim de O Fato Maringá para contar para a gente desse desafio de escrever esse romance. Tudo bem? Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado. Então conta para a gente como foi o desafio. Vamos lembrar que esse livro sai através do edital Aniceto Mate de 2021 ou 2020? 2021 foi um desafio muito grande, porque é um edital que tem muita burocracia, mas que é uma burocracia necessária, mas é um desafio porque a gente não sabia como fazer. Então você escrever, você ter essa alma de artista é uma coisa, agora ter que entrar num concurso para concorrer, isso é um grande desafio, mas é muito enriquecedor e vale muito a pena, porque é um incentivo muito bom, muito grande. E a gente tem que lembrar que quando a gente participa de um edital como esse, tem sempre uma contrapartida, que não é só o dinheiro que você recebe para publicar o seu livro, você tem que ter uma contrapartida. E qual foi a sua contrapartida com a publicação do livro aos olhos dela? A contrapartida foi buscar justamente a filosofia desse projeto, que é a humanização das pessoas, ou seja, a gente poder proporcionar para todo tipo de pessoa, toda sorte de gente, a oportunidade de ler uma obra que busca entrar em contato com o sentimento dessas pessoas. Então, a distribuição desse livro nas escolas e ao público aberto agora recentemente, é a contrapartida para a nossa sociedade. Que legal! Então, vamos falar do romance Aos Olhos Dela, que terá o lançamento agora sábado, dia 9 de julho, no auditório Hélio Moreira. Conta para nós o que retrata esse teu romance. Esse romance é um romance de sonhos e memórias. Ele vai contar a história de uma garotinha, chamada Helena, e de todo o contexto familiar, onde ela mora, e as experiências dela, coisas pelas quais ela passa, que muitas vezes nós, os adultos, que esquecemos essa criança que sempre habita dentro de nós, nós passamos por essas experiências desapercebidamente. E o que a gente faz esse livro é resgatá-las, para que a gente possa trocar a lente da nossa vivência, colocar uma lente mais colorida, para que a nossa existência seja mais leve e, como uma criança, a gente aprenda o tempo todo, seja com as dores, seja com as alegrias que a gente vivencia. Segura um pouquinho o seu livro aqui. Olha, Carlos, dá uma olhadinha aqui na cá, porque é muito curioso, né? É uma garotinha sem olhos e atrás borboleta, cactos, céu, estrela. O que representa? Tudo isso está dentro do livro? Sim, todos esses elementos ilustrados pelo Victor Brat, que é o nosso ilustrador, eles estão presentes no enredo. Então, a borboleta significando a transformação, a formiga, o caracol, o cactos e a lua com as estrelas, são elementos que aparecem na história. Então, o exemplo que a gente estava conversando agora há pouco, né? O cactos, ele vai simbolizar aquilo que espinha, mas é o que a leitura precisa ser feita de uma maneira mais profunda, porque se a gente for olhar o cactos por si só, a gente sabe que é uma planta que tem espinhos. Mas, se a gente for pensar que o cactos pode estar sendo entendido como uma pessoa, a gente vai entendendo que existem as pessoas que oferecem espinhos para as outras, né? Você me contava em off aqui, antes da entrevista, que você já visitou algumas escolas para falar do livro, já distribuiu cerca de 500 livros. Qual foi a receptividade das escolas que receberam o seu material? As escolas ficam muito empolgadas, porque principalmente as escolas públicas, que hoje estão muito defasadas e abandonadas, para eles é, na grande maioria, uma oportunidade muito grande de estar oferecendo um tesouro para esses alunos que nunca ganharam nada, né? Então, os alunos chegam e perguntam, mas isso aqui você vai vender? Para a gente falam, não, vocês estão ganhando, né? Apesar da gente saber que isso é fruto do imposto que todo mundo paga, que retorna para nós, é um presente que a gente está dando, com muito amor, então é recebido com muita alegria, a gente sabe que a gente está semeando num terreno que nem sempre vai dar fruto, mas se a gente conseguir um fruto, já vale a pena, né? É um livro infantil ou é um livro para todas as pessoas? Ele é uma história de criança, mas é para adultos, é um público jovem e adulto. Quanto maior a maturidade, mais entendimento a pessoa vai ter para poder captar mensagens desse livro. Então, Pedro, faça o seu convite a toda a população de Maringá para prestigiar o lançamento que acontece no dia 9 de julho, às duas horas da tarde, no auditório Hélio Moreira de Maringá. Bom, fica o convite para que, mesmo as pessoas que não têm muita afinidade com a literatura, é um convite para a gente poder bater um papo. Vai estar eu e mais duas colegas psicólogas para a gente conversar sobre os elementos que estão no livro. Porque, apesar de ser literatura e nem todo mundo gosta de literatura, esse livro vai tratar de humanidade. E humanidade todo mundo tem, não dá para fugir. Então, neste sábado, dia 9, às 14 horas, no auditório Hélio Moreira, que fica anexo à prefeitura, a gente vai estar lá para fazer um bate-papo, para distribuir esses livros para quem tiver interesse e um cafezinho depois. Um sábado à tarde, não tem compromisso, dá para chegar lá, né? Fica a dica. Vamos acompanhar essa história do livro de Pedro Lucas Moro, Aos Olhos Dela. Ligiane Ciola, Pedro Lucas e José Carlos Leonel, para o Fato Maringá. Aos Olhos Dela.